Nesse vídeo vou revelar onde comprar placa solar barato e com segurança, onde compro minhas placas solares sem problema, sem dor de cabeça, encontrando as melhores marcas, recebendo de forma rápida e segura e com o melhor preço do mercado. Sabe onde é que a gente está falando? É na minha casa solar. Nesse site que a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, nós vamos trazer para vocês links com descontos especiais e os melhores preços que você pode encontrar falando de placa solar. Placa solar das melhores marcas como Canádia, dentre outras, potências variadas e os melhores materiais. Nós compramos praticamente todas as nossas placas na minha casa solar. A minha casa solar, além de atender no site próprio, também tem lojas no Mercado Livre. Nós deixamos aqui tanto as lojas do Mercado Livre, da minha casa solar, quanto do seu próprio site. Acabamos de receber todas as placas da nossa última compra. Comprei 4 placas de 550 watts, mais 4 placas de 150 watts. Vou te mostrar o recebimento dessa compra e algumas dicas quando você fizer sua compra no melhor local, mais seguro, com o melhor preço do mercado. Acompanhe! Vejam pessoal, que legal! Chegaram aí minhas placas que comprei na minha casa solar. Comprei 4 placas de 550 watts e 4 placas de 150 watts. Bem embalada, aí eu já abri a caixa para a gente conferir. É uma dica que eu te dou. A minha casa solar orienta que quando você receber suas placas, dê uma conferida. Abra a embalagem para conferir se o transporte foi feito de forma correta pela transportadora. E se tiver qualquer problema, tem que entrar em contato com a minha casa solar que ela resolve tudo bem certinho. Com a minha casa solar, sempre você vai ter segurança de uma boa compra com o melhor preço. Chegou, 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 chegou nossas placas solares e agora você sabe o melhor lugar para comprar placa solar. Você já sabe que aqui na descrição dos vídeos do canal faço a seleção dos melhores produtos. Sempre coloco aqui controladores de carga, inversores com estoque no Brasil. Você compra aqui, é despachado do Brasil, zero taxa. Dentre outros produtos que você precisa para montar seu sistema de energia solar off-grid. Agora você também tem o melhor lugar para comprar placa solar. O que a gente precisa? Preço bom também. Segurança. Você sabe que você vai entrar nesse site. Vai pagar. Você pode dividir no cartão em 10 vezes. Quando você paga no Pix, tem desconto. Você vai lá, faz sua compra segura. Recebe nota fiscal no e-mail, tudo certinho. Também acompanha a nota na compra. Você sabe que se tiver qualquer problema no transporte ou no recebimento, você vai ligar para a minha casa solar, vai mandar um e-mail, uma mensagem, vai relatar o que ocorreu e eles vão resolver. Isso é top demais. Você comprar em um lugar seguro, saber que vai receber e que se tiver qualquer problema, eles também resolvem. A equipe da minha casa solar é aí preparada para despachar a placa aí para todo o Brasilzão com o melhor preço, com segurança e também resolver qualquer problema. Novo parceiro aí do canal, minha casa solar. A gente já tinha essa parceria aí. O canal já comprou sempre suas placas nesse site. E a minha casa solar diz, Tarsidio, vamos fazer a parceria aí. Vamos deixar sempre quando tiver promoção, cupons, descontos, links especiais aí para os seguidores do canal. Então, na descrição do vídeo do canal, vamos deixar aí o link da minha casa solar e de algumas placas. E quando tiver promoções e materiais, a gente vai trazer essas promoções também na descrição do vídeo e nos grupos de desconto do canal. Gostou das dicas aí e das videoaulas do canal? Se esquece não, se inscreve no canal, ativa o sininho. E gostando dessas informações, das dicas top aí, que vai ajudar você a economizar e ter segurança nas suas compras. Taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos aí, um salve especial. E antes do salve, um recadinho. Quem ganha aí a estação de energia portátil, a B3A da BlueT, mais uma placa solar portátil, PV120, o que é que você precisa fazer? Está inscrito no canal, se torna membro. Como é que se torna membro? Um picolézinho por mês, R$ 7,99. Quando você se torna membro, você está apto a participar de inúmeros sorteios do canal. O próximo é de uma estação de energia solar portátil da BlueT, mais uma placa solar portátil. Já viu o valor da estação e da placa junto? O canal vai fazer três aninhos e a BlueT também vai mandar para o vencedor de sorteio, essa estação, mais uma PV120. Quando você se torna membro, você tem acesso a uma aba chamada assinatura. Está lá na página principal, sei lá, assinatura. Aí tem o post do sorteio. Você vai lá no post do sorteio e dá uma conferida nas regras e escolhe sua centena. Quando for entregue esse prêmio, a gente já vai abrir outros sorteios. Aqui é um em seguida do outro. O que é que a gente sorteia aqui? Os materiais que a gente compra e também o que a gente recebe aí para fazer vídeo aqui no canal. Temos outros inversores que vão ser sorteados e até outras estações. Então, fica ligado, porque além de você ajudar o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito para você, você ainda participa e ganha aí prêmios nos sorteios dos membros. Então, fica ligado. Vamos agora ver quem garantiu o seu salve aí no vídeo passado. Elayne, Campo Largo, grande abraço. Chegue, chegue. Cadê? Chegue, chegue, chegue. Nosso amigo Ronaldo Couto, de Curitiba, no Paraná. Chegue, chegue, chegue. Nosso amigo Clenilson, CS Solar, de Jaguaretama. Chegue, chegue, chegue. Augusto, temos lá de Mahup. Mahup, Moçambique. Grande abraço a todos os amigos aí do continente africano. Nosso amigo Luiz Henrique Viamão, no Rio Grande do Sul. Vem novidade aí em breve. Aqui em Guavizou que está chegando aí 6 toneladas de baterias para vender com estoque no Brasil. Em breve, links aqui exclusivos no canal, no grupo de desconto. Entre no grupo de desconto. Onde é que eu posso entrar no grupo de desconto? No comentário, onde você faz comentário nesse vídeo aí tem comentário fixado. Aí tem lá, grupo de desconto do Telegram, grupo de desconto do WhatsApp. O do Telegram é legal porque quando você clica nele, você já acessa todos os links das promoções passadas. No WhatsApp não, você vai entrar, vai estar branco, sem nada. A partir de quando você entrar, as próximas postagens é que você tem acesso. Mas do Telegram você consegue acessar tudo o que já foi postado anteriormente. E quem está nesse grupo, sempre a gente está colocando aí cupons de desconto, produtos promocionais, link especial para montar o Off Grid aqui com estoque no Brasil, de inversores, de MPP, tudo, tudo, tudo aqui. E agora o link das placas solares da Minha Casa Solar, quando tiver desconto aí exclusivo para os seguidores do canal e todas as promoções especiais também vamos colocar nos grupos de desconto. Então não esquece de entrar também nesse grupo de desconto e confere a lista atualizada que a gente deixou com um monte de material legal. Novidade também, bateria montada da Kingbo, envio Rio. Esse link aí dessa bateria montada que está aparecendo para vocês aqui é aquele esquema. Comprou, eles vão mandar de navio para o estoque dele no Rio de Janeiro. Demora, pode chegar a 90 dias esse translado. Porém, é esse valor que está anunciado. Não paga mais nenhum real de frete, nem de imposto, nem nada. A Kingbo é responsável por tudo. Quando chegar no Brasil, eles vão enviar do Rio de Janeiro para o endereço de cada um. Demora, mas é seguro. Uma bateria já montada com BMS, com tudo. Dê uma conferidinha aí. E mais assuntos a gente vai trazer aí nos próximos vídeos. Já sabe, placa solar, melhor lugar, melhor preço. Minha Casa Solar.